Esta é a situação que temos. Os sinais que temos nesta transição são, por isso, muitas vezes contraditórios. Tivemos, ao longo do ano passado, um arrefecimento. No segundo trimestre cresceu-se menos do que no primeiro. No terceiro, menos do que no segundo. No quarto, menos do que no terceiro. Servimos o crescimento homólogo em cadeia. Foi principalmente até o terceiro trimestre do ano passado que houve uma queda do ritmo de crescimento. Não houve uma queda da economia, mas uma queda do ritmo de crescimento. Este ano, no primeiro trimestre, ainda continuou essa tendência. No segundo trimestre já há sinais de um crescimento em cadeia superior, mas ainda relativamente baixo. O terceiro trimestre tem alguns sinais positivos. No primeiro semestre deste ano tivemos o maior crescimento de emprego desde 1999. Portanto, há mais de uma década que não houve um primeiro semestre do ano com o crescimento do emprego tão acentuado. Tivemos também um aumento do investimento privado de 7,7%. Um aumento de investimento claramente superior ao que se estava a verificar há um ano, que era de 1,1%. E estamos a ter um aumento do investimento estrangeiro líquido muito interessante em áreas e, principalmente, em áreas ligadas à produção. Tivemos um aumento de quase 70% do investimento direto estrangeiro na indústria transformadora, um aumento de 60% do investimento no imobiliário e um aumento superior até a 100% em várias áreas dos serviços. Ao contrário do que aconteceu durante o período de ajustamento, e é normal que isso tenha acontecido no período de ajustamento, em que o aumento do investimento estrangeiro que existiu foi principalmente o investimento em vendas de participações, privatizações ou empresas que foram compradas por empresas estrangeiras, que eram privadas, mas devido às dificuldades que tiveram durante o período de ajustamento que foram compradas por empresas estrangeiras, um investimento importante para estabilizar essas próprias empresas, no caso das privatizações para criar receita para o Estado, mas um investimento que não cria um único emprego. Quando se vendem participações de uma empresa ao estrangeiro, há uma entrada de capital estrangeiro, mas não há propriamente uma expansão de produção. Ao contrário desse investimento, o investimento que está a acontecer neste ano, o investimento estrangeiro, e só na primeira metade do ano estamos a falar de 4 mil milhões de investimento líquido estrangeiro em diversas áreas, e desta vez é maioritariamente, há algumas compras de participação com alguma expressão também, mas a maior parte deste investimento é investimento de criação de nova capacidade, é investimento que corresponde também ao aumento do emprego, que corresponde ao aumento da capacidade instalada, da capacidade de produção, da capacidade exportadora do país. Nesse sentido, há aqui um sinal interessante de uma economia que está a dar a volta.